Bem breve, bem breve Você que sabe me ajude a cantar Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Eu conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem as cicatrizes, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Eu conheço você Eu conheço você por dentro Mas eu não perdi, não Mas eu, aumento o nível e canta Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle A tua história já estava escrita Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Antes de eu começar A minha obra em tua vida Lá no ventre da sua mãe E cante A tua história já tinha escrito Eu não perdi o controle Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Eu não perdi o controle 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 Eu 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 perdi o controle Bateram nele, estava esquecido Deram uma cruz pra ele, estava esquecido Na via dolorosa, estava esquecido Crucificaram nele, estava esquecido E no primeiro, eu tô esquentando No segundo dia, estava esquecido Mas no terceiro dia, ele ressuscitou No terceiro dia, ele se levantou E mandou eu vir aqui, só para te dizer Eu não te trouxe até aqui para mim Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o teu Então tu levanta Porque eu sou É da tua voz e canta Quem começou a boa No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe até Tua palavra não vai Porque... Vai estremecer, pêberta Vai estremecer, cante O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas, ó Deus, toma nos vasos lá pra terra Beijo, ó Renata Canta, canta, canta Dizem que iria te ajudar Mas depois vou embora Só ele, só ele, canta Que é entre eles Que não vale Não nada Mas sempre chega Na hora e vai Isso Levanta a sua mão pronta aí Já prepare o coração Pra ver Deus completar E você vai Daí que me fala o que que eu vou cantar O hino da vitória É da tua voz e canta E canta Canta, meu Deus Não é isso Não é da glória Só ele Não tem o Deus Não tenha medo, irmão Só os três se adoram e abram o coração pra Jesus O quê? O hino da Toda vez E toda vez Eta glória É das horas mais difíceis Mais difíceis Eta, coroa Não passa pelo trono, não tem Não está descendo E no nome do Senhor Só a igreja Quando eu estiver Frente ao mar Que coral linda é esse, irmão? No tempo No tempo Isso aqui vai virar uma panela de impressão Hoje, irmão Aleluia Isso Mostra para o teu adversário que tu está vivo Vai Isso O quê? O hino da Toda vez Música Amém 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 Amém. Amém. Amém ou não amém? Glórias a Deus. A sua vitória. Abre a sua Bíblia, irmão. Juízes capítulo 11. Amém? Verso 1º. Aqueles que tiverem Bíblia. Abre a sua Bíblia. Vou deixar uma palavra aqui. Feliz de estar aqui. Adorando a Deus com os irmãos. Amém? Juízes capítulo 11. Verso 1º diz assim. E era então Jefitel, Gileadita, valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta. Amém.